Fala aí galera, tudo bem com vocês? Aqui é iDevice News e nesse vídeo eu vou mostrar como instalar aplicativos não oficiais da App Store com o Sideloadly. E sim, também funciona no iOS 18. Bom, a primeira coisa que você vai ter que fazer é entrar no site oficial do Sideloadly e baixar algumas ferramentas. As ferramentas que você tem que baixar é o iTunes e também o iCloud. E é óbvio, né? A ferramenta do Sideloadly. Se lembre que você tem que saber se o seu computador é 32 ou 64 bits, pois você tem que baixar, claro, a versão correta. Vale notar que a Apple está empurrando a galera para utilizar o Apple Devices em vez do iTunes. Ele é um substituto do iTunes. Então caso você perceba que o seu iTunes não está reconhecendo mais o seu telefone, instale o Apple Devices. Para isso é só você entrar na Microsoft Store e baixar o Apple Devices por lá. Eu indico também você baixar o aplicativo do iCloud pela Microsoft Store. É claro, nessa versão que o Sideloadly disponibiliza não funcionar. Se você tiver o iTunes que foi instalado pela Microsoft Store, remova ele, pois pode dar alguns problemas de sincronia. Vai lembrar que todos os links eu estou deixando aqui na descrição do vídeo. E por último, só para ter certeza, você vai reiniciar o seu computador. E daí sim, depois de ter instalado o iTunes, o iCloud e a ferramenta do Sideloadly, você vai poder iniciar o programa. E você vai conectar o seu iDevice com o cabo. Eu aconselho a utilizar o cabo original da Apple. Daí agora você vai iniciar o programa do Sideloadly. E é por essa ferramenta que você vai importar os arquivos IPAs, que no caso são os aplicativos para o iOS. E de cara o programa do Sideloadly já é para reconhecer o seu aparelho. No caso aí eu tenho o iPhone 16 Pro Max, no iOS 18.1. Aqui você também pode fazer sincronia pelo Wi-Fi, sem a necessidade do cabo. Porém, a primeira vez que você for abrir o Sideloadly, você vai sim precisar do cabo. Para ativar o modo Wi-Fi, é só você clicar nesse ícone aqui. Não esqueça também que vai aparecer um prompt no seu telefone para você confiar no computador. Então não é segredo, simplesmente, né, confie. E vale notar também que esse modo de Wi-Fi, você tem que estar com o seu computador e com o seu aparelho iDevice conectados na mesma rede. Eu pessoalmente costumo utilizar via USB, até porque é mais rápido. Mas isso aí fica a preferência pessoal de vocês. E por último, você vai se logar com uma conta Apple ID aqui no Sideloadly. Não se preocupe que o programa não pega nada de informação sua. É 100% confiável. Eu mesmo já uso há anos. Porém, por causa da Apple, isso é necessário. E a conta que você for se logar aí no Sideloadly não precisa ser a mesma conta que você tem no seu iDevice. Então você pode simplesmente criar uma nova conta na Apple para apenas se logar com o Sideloadly no computador. Vale lembrar que aqui nas configurações avançadas do Sideloadly, certifique que essas opções estejam ativadas. E por fim, depois de ter configurado tudo, ter instalado tudo, você vai poder finalmente importar o arquivo IPA. Eu estou deixando aqui na descrição do vídeo vários sites com arquivos IPAs que você pode baixar. Então dá uma olhadinha aí na descrição do vídeo, ok? Eu mesmo aqui baixei uma versão do Instagram modificado para instalar no meu telefone. Então para isso é só você pegar o arquivo IPA que você baixou em um dos sites que eu forneci e jogar para dentro do Sideloadly. Eu mesmo aqui na verdade vou colocar uma versão mais velha do Instagram. Se você não quiser arrastar o IPA para dentro do programa, você pode abrir o arquivo IPA clicando aí no ícone. E claro, importando o IPA para dentro do programa. E depois, claro, colocando aqui em Start para começar a transferência do arquivo IPA para o seu aparelho iOS. Vale lembrar que nem todos os arquivos IPAs que você encontra na internet vão funcionar, porque em alguns deles você precisa de jailbreak. Mas dos links que eu forneci aqui no vídeo, praticamente todos funcionam. Vale notar que a versão modificada do Instagram que eu estou transferindo não vai sobrescrever o aplicativo original. Então vocês vão ver que eu tenho dois aplicativos do Instagram instalados. Então olha só, o processo já está sendo finalizado aí no Sideloadly. E até mesmo aqui no meu iPhone ele já mostra o progresso. E como vocês puderam notar, ele instalou um segundo Instagram no meu telefone. Bem legal. Depois de completamente instalado, você não vai precisar mais utilizar o Sideloadly. Se quiser já pode até mesmo tirar do cabo. E a primeira vez que você for executar o aplicativo que você instalou, ele vai dar um erro. Mas não se preocupe. É só um método de segurança da Apple. Para resolver isso é muito simples. É só você entrar no aplicativo de ajustes do seu iOS. Entre aí em privacidade e segurança. E role totalmente aqui para baixo. Até você encontrar essa opção aqui. Modo de desenvolvimento. E daí você vai ativar isso. Ele vai dar um prompt aí dizendo que vai ser necessário reiniciar o seu aparelho. Então claro, simplesmente reinicie. Daí vai mostrar aí uma mensagem da Apple dizendo que o modo de desenvolvimento diminui a segurança do seu telefone. Mas eu diria para você não se preocupar com isso. Principalmente se você estiver instalando arquivos e IPAs dos sites que eu forneci. Ou pelo menos de fontes confiáveis que você conhece. Daí você confirma aí com a sua senha para alterar essas modificações. E desbloqueia o seu telefone normalmente. Uma segunda coisa que você tem que fazer também aqui nos ajustes. É vir em geral. Descer completamente aqui para baixo. E colocar nessa opção gestão de VPN e dispositivo. Aqui você vai estar dando autorização de instalar o aplicativo associado com o Apple ID que você configurou no Sideloadly. E daí claro, você vai colocar aqui em permitir. E daí sim, finalmente, você pode iniciar o seu aplicativo baixado. Vocês podem ver aí, como eu falei, né? Eu tenho dois aplicativos do Instagram. O original e também agora o modificado. Vale lembrar que por limitação da Apple, você só pode instalar no máximo três aplicativos. E eles apenas ficam durante sete dias. Então você tem que repetir o processo novamente pelo Sideloadly. Se você não quiser perder nenhum dado, não delete o aplicativo do telefone. Simplesmente instale por cima pelo Sideloadly. Porque assim ele salva todas as configurações que você fez antes. O ideal, né? Para jogos. Principalmente quando você sobe vários levels e você não quer começar tudo de novo. Então, instale por cima. Mas enfim, galera. Por hoje é só. Se você gostou desse vídeo, você já sabe. Dê aquele joinha legal para ajudar aqui com o crescimento do canal. Se você não está inscrito no canal, o que é que você está esperando? Clique aí no botãozinho de se inscrever e também ative o sininho. Acompanhe também o iDevice News em outras redes sociais. E também compartilhe esse vídeo com seus amigos. Eu desejo para vocês uma ótima semana. E como sempre, aqui foi iDevice News. E aí E aí E aí